A Bola Doura é o culminar do melhor prémio individual para um jogador. Ser considerado o melhor jogador do mundo. Ver o Messi a ganhar quase que vezes consecutivo a Bola Doura para mim foi complicado. Depois dele ter ganho a segunda ou a terceira consecutiva eu disse não venho mais para aqui. Para que é que eu venho para aqui? Se estou tão bem no meu clube, para que é que venho para aqui? Eu tenho que ganhar mais Bola Doura.